Então pessoal, isso daqui é um vídeo que ficou faltando, a qualidade de vídeo e o embelezamento do vídeo, vamos dizer assim, vai ficar ruim por causa de preguiça e também porque eu tô com preguiça de fazer bêbado. Então beleza, o cronograma da viagem é que sairemos aqui de Manaus até, vamos usando pelo Google aqui que fica mais, vai ficar mais prático, vamos até no caso Porto Velho, certo? Aí no caso, vai ser o seguinte, vamos sair daqui no dia 8 à noite, nossa chegada lá tá prevista para o dia 9 dessa feira, de madrugada. Aí na entrega do carro para a balsa, a gente teve a notícia de que muito provavelmente a chegada do carro vai ser por volta de quarta-feira. Quarta-feira dia 10, se não te enganar, o responsável lá disse que a entrega seria na quarta-feira, não importa, seria de manhã, de tarde, de noite, a entrega é na quarta-feira. Então, o que vai acontecer é que nós vamos passar a terça-feira toda em Porto Velho, muito provavelmente, muito provavelmente também a quarta-feira porque independente do horário que o carro chegar, a gente vai demorar para sair também. Então, muito provavelmente só iremos partir na quinta-feira, dia 11, de madrugada. Aí no caso, esse daqui que vai ser o nosso percurso. Iremos para... eu vou colocar Rio Branco aqui, que é para ter mais ou menos uma ideia certinha. E aí vamos fazer um passado aqui. Pronto. Só carregar, beleza. Não sei se está dando para ver legal aí, mas enfim. No caso, esse daqui vai ser o nosso percurso. Vamos sair daqui de Porto Velho. Só que no caso, nós não vamos para Rio Branco. A diferença do nosso percurso... É a... A diferença do nosso percurso aqui vai ser a seguinte. Vamos seguir daqui direto, tá? No rumo de Rio Branco. Só que aqui na entrada dessa AC470... Não, na verdade, na AC475. Aqui nesse posto, nós vamos entrar à esquerda. É... O que a gente vai fazer é uma espécie de aventura, para ver se a gente consegue chegar aqui em... Capixaba. Que é um município aí que fica... Que fica entre Rio Branco e... E Brasileia. Vai ser uma espécie de atalho, assim, entre aspas. Porque talvez a distância seja, se não a mesma... É... Até maior do que indo para Rio Branco. Mas enfim, é isso daí que a gente vai fazer. Então vamos sair de Porto Velho. Vamos fazer uma parada aqui. Provavelmente para almoço. Ou alguma... Alguma refeição. Aqui em Plácido de Castro. Que é essa cidadezinha aqui. Bom, o vídeo deve estar uma merda. E seguiremos daqui para o município de Capixaba. Aí daqui de Capixaba... A gente segue pela... A gente segue pela... Pela... BR-317. Até... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Até Brasileia. Vamos por... Epo, tá somando aqui que fica mais prático. Então, teoricamente... Na verdade, esse é o nosso trajeto estipulado. Eu ainda não prestei atenção ao certo de quantos quilômetros que vai dar perfeitamente. Então, por causa do atalho, né? Mas enfim, é essa daí que é o nosso cronograma. O nosso planejamento é sair bem cedo de Porto Velho para chegar em Epitácio Holandia no mesmo dia, se possível. Pelos cálculos e por outras viagens que a gente tem noção, muito provavelmente a nossa chegada em Epitácio Holandia vai ser por volta de... Entre cinco e meia a sete horas da noite. Já bem no entardecer, devido a longa distância, né? A gente também sabe como é que tá a estrada, muito provavelmente tá cheio de buraco. Não é difícil de esperar isso. E é isso daí. Esse daí provavelmente é o nosso... Provavelmente não. Esse daí é o nosso trajeto. Eu vou tentar filmar o máximo que der. Sem economizar bateria, nem memória. E é isso aí. Seis minutinhos. Deu pra dar um papo legal. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Ah! Eu vou estar colocando um vídeo atrás do outro. Porque aí tem como dar pra explicar direitinho tudo que a gente tá fazendo. Do nosso trajeto, do nosso percurso, do horário que a gente tá fazendo tudo. Então vai ser um vídeo cada vez. E deixa de preguiça e assiste tudo aí. É nóis. Valeu.